Meninas, eu vou fazer um geladinho, você vai precisar de um litro de leite, certo? Eu já coloquei aqui um litro de leite, você vai precisar adoçar do jeito que você quer, tá bom? Eu vou colocar três, quatro colheres de açúcar e vou colocar aqui também, é, nescau. Eu já coloquei um pouquinho aqui, né? Vou colocar mais pra ficar bem, bem escurinho. Eu vou usar saquinho pequenininho. Eu vou dividir. Aí, assim. Agora você vai precisar, eu coloquei uma caixinha de leite com o ensado. Aí, o que que eu fiz, meninas? Eu peguei saquinho e coloquei, é, granulado dentro. Vou colocar aqui pra vocês verem. Aí, enquanto ele tá seco, você pega uma colherzinha e vai colocando. Só que eu tô colocando aqui sem a colherzinha, certo? Ó, coloca o tanto que você quer do granulado. Você pode pôr outro tipo de granulado também. Vou fazer mais um. Precisa seco com um fonezinho, porque o espaço é pequeno. Aí, agora aqui, você vai vim, que dá mais uma mexida bem mexidinha. Vai colocar no saquinho, assim. Vai deixar um espaço pra você fechar. Aí, você vem aqui, ó, torce. Se você tiver o granulado colorido, aparece mais. Você pode pôr também, se você quiser, creme de leite. Mas vocês não batem no liquidificador, porque não dá certo. E é pura espuma. Você vem assim, torce. E dá um nozinho. Se você tiver outro meio de amarrar, pode também amarrar de outro jeito. Mas esse é o jeito que eu achei de fazer. Vou fazer só mais um pra vocês verem. Você usa um copinho aí pra você ir colocando o funil. Ó, assim, puxa pra baixo pra sair o ar. E torce aqui. Então, depois, eu vou terminar aqui e vou... Depois eu volto com vocês. Eu tenho ali de limão também. Eu fiz de limão, só com água. Esprimi o limão. E adosei e coloquei. Mas, assim que eu tiver terminado, eu volto com vocês. Pra mostrar ele prontinho, tá certo? Eu vou fazer, vou deixar na descrição do vídeo. E mesmo sendo simplesinho, tá certo? E eu vou fazer todas e depois eu volto com vocês. Mostrando pra vocês, beleza? Se você gostou, é só curtir e comentar. E fui. Ó, meninas, como ficou? Fala pra mim aí, se na sua cidade, como é que chama? Então, eu coloquei aqui os... Terminei, vou mostrar pra vocês terminado, né? Agora eu vou colocar aqui, ó. Junto com essa de limão também. E vou levar lá pro frizz. Você dá uma lavada nele, depois de ir lá prontinho, certo? E recorta com a tesoura as rebarbinhas assim, ó. Certo? Pra não ficar muito grande, né? Ó. Vou colocar aqui. Vou levar pra gelar. Não é pra venda. É pra consumo mesmo. Aí pras minhas sobrinhas que estão aqui em casa. Fazendo pra eles. E pras minhas sobrinhas pequenas. Esther, Sarah, John, Jessy Miller. Sabe? Todas. Eloísa. A Eloísa é uma das mais novinhas que tem na família. Das sobrinhas. Ficando assim. Agora eu vou levar pro gelador. E... E pronto. Se você gostou, é só curtir e comentar. E fui. Esses é de... Nescau. Mas você pode fazer com chocolate, com pedaço de chocolate. Com o que você tiver. Pedaço de bolacha. Tudo fica bom. Fica maravilhoso. Não esquece de comentar. E cuidar da curtida, tá, meninas? Que a curtida é muito bom pro canal de todo mundo. Se... Você que tem canal vai saber no dia que você foi monetizada. Você vai querer que todo mundo dá pra você... É... Um comentário. Uma curtida. Que isso ajuda o seu canal a levar pra frente. O YouTube manda pra frente. Tá certo? Se você quiser aí também é... Dar um valeu demais. O YouTube passa pra frente. Seja membro. Essas coisas assim. Beleza? E fui. E tenha aí um bom final de ano. O resto de ano. O ano que vai entrar. Aí desejo tudo de bom pra vocês. E que vocês realizem o sonho de vocês, tá bom? E Deus abençoe cada um de vocês. Beijos.